Os Estados-membros da União Europeia devem suspender temporariamente as exportações de armas para outros países, por forma a direcionar todo o arsenal para a Ucrânia. O chefe da diplomacia da União fez a proposta segunda-feira durante uma visita à Polónia. O bloco tinha prometido enviar um milhão de munições de 155 milímetros em 12 meses, mas só terá enviado metade quando se cumprir o prazo em março deste ano. Borreio disse que apesar do reforço na produção industrial, as disponibilidades para a Ucrânia dependem de uma decisão política. Apesar de finalmente ter aprovado um fundo de 50 mil milhões de euros para ajudar a economia ucraniana nos próximos três anos, a ajuda militar da União Europeia está a enfrentar bloqueios. A Alemanha é o país mais proativo e orçamentou 8 mil milhões de euros este ano para esse apoio militar. Apesar de enfrentar uma capacidade de fogo desproporcional por parte da Rússia, a Ucrânia tem conseguido suster o avanço do Kremlin, dizem alguns analistas. Apesar de enfrentar a Ucrânia, a Ucrânia tem mais proibido, e a Ucrânia tem mais proibido. Apesar de enfrentar a Ucrânia tem mais proibido, a Ucrânia tem mais proibido. A Ucrânia está a considerar um aumento dos fundos do mecanismo europeu de apoio à paz.